Galera, saiu a maior atualização de todos os tempos aí, pra quem tem Mi Band, galera, o aplicativo Mi Fit deixou de existir pra ter agora um novo aplicativo, o Zapp Life. Esse é o novo aplicativo que vai gerenciar todas as nossas smartbands da Xiaomi e nesse vídeo aqui vou passar pra vocês as novidades. E como já falei no começo, o aplicativo Mi Fit não existe mais e eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas já está sendo disponibilizado aos poucos pras pessoas poderem fazer essa migração aí. Vai ser uma atualização que a gente vai substituir o Mi Fit por esse Zapp Life. Vou mostrar aqui pra vocês, colocar aqui até a telinha do Android pra mostrar aqui pra vocês. Olha, como vocês podem ver aqui, eu vou entrar na minha Google Play, Zapp Life Formula Mi Fit. Ainda eu sou beta dele. Ó, voltando aqui, eu fiz a pesquisa aqui Mi Fit e não existe mais o Mi Fit, ó. Ele mostra aqui esse Zapp Life aí, que é o novo aplicativo. Ainda ele está sendo liberado aos poucos, pessoal. Então, acredito, se você fizer essa atualização, você possa receber ele, como também não possa. Acredito que nos próximos dias todo mundo vai estar disponível pra fazer download nele. Tanto Android, tanto quanto no iPhone aí, vai dar certo pra você fazer essa migração do Mi Fit pra esse novo aplicativo aí que vai trazer muitas novidades. Eu tô sentindo, galera, que todas as mudanças aí tá sendo por causa da Mi Band 7 e da Redmi Smart Band Pro. A gente vai ter o lançamento agora da Mi Band 7 e o aplicativo Xiaomi Air deixou de existir. O Mi Life, se eu não me engano, não é. Mi Health deixou também de existir. E o novo aplicativo agora se chama Mi Fitness pra você gerenciar a sua Mi Band 6 ou a sua Redmi Smart Band Pro. Mas no caso, o mais oficial de todos, que era o aplicativo Mi Fit, agora o Zap Life é o novo aplicativo oficial da Mi Band, oficial mesmo, pra você instalar da Mi Band 1 até a Mi Band 6, nesse exato momento que eu tô fazendo o vídeo, que ainda não foi lançado a Mi Band 7, mas também vai ser o aplicativo oficial da Mi Band 7. Aqui, atualizou pra mim, mas ainda tá abrindo o aplicativo Mi Fit, tá? Pra alguns inscritos aqui do canal, que o pessoal me avisou, já atualizou e já tá com um novo visual. Vou tentar colocar algumas imagens que eles me passaram aqui pra vocês, só pra vocês darem uma olhada que ele mudou de visual. E outra coisinha também, já aproveitar pra mencionar, né? O aplicativo Xiaomi Air deixou de existir, agora tem o aplicativo Mi Fitness, a gente tá tendo diversas mudanças aí por causa do lançamento da Mi Band 7 e tá até muito mais bonito aqui o novo aplicativo pra gerenciar a sua Redmi Smart Band Pro ou também a sua Mi Band 6 aqui, olha que legal. Que bonito, acredito aí que a Xiaomi tá investindo muito bem, tá atualizando todos os aplicativos, mudando e a Mi Band 7 vai trazer bastante novidades. E uma coisa, galera, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Eu sempre tô postando tudo aqui em primeira mão pra vocês, então se inscreve aí pra ser notificado primeiramente, tá bom? Um abraço pra todo mundo, valeu por ter assistido e fui!